Fala galera, quem? Fala com vocês, é quem? Perninha, pai do Bernardo João Victor. Tranquilidade, galera? Espero que sim. Está lavando as mãos, está ficando em casa, está jogando Fortnite direto, bom para você. Eu vou ajudar vocês aqui agora a conseguir 40 mil pontos de XP, na moleza, facinho, facinho. Como? Você está olhando já aí no quadro, esse desafio que é secreto, porque esse desafio é o quê? Temporada de agente secreto, tem desafio secreto. Você pode ver que agora tem um ursinho aqui em cima e também tem o quê? Tem um gnomo. Você vai fazer primeiro agora o quê? O desafio do gnomo. E são o quê? São cinco gnomos que estão em volta ali dessa cabana que é secreta, está vendo a entrada secreta ali. Eu vou mostrar no mapa ali depois para você certinho onde que é, beleza? E o seguinte, você fazendo isso, que é os planos do Ted, logo depois desse desafio eu vou mostrar outro, outro vídeo, exatamente o desafio dos ursinhos, ok? Então vamos embora aqui, que eu vou te mostrar no mapa. Você pode ver ali no bote choroso exatamente onde está a cabana e exatamente onde fica os cinco gnomos em volta dessa cabaninha, beleza? Que acho que é mais fácil porque fica muito próximo ali, você não vai conseguir ver as setinhas. Então eu já vou mostrar aqui e antes de ir para o vídeo, que você sabe o quê? Curta, compartilha, fala para os amigos, chama todo mundo, galera. Vamos crescer, crescer essa comunidade e aparece lá no perninha.live para a gente jogar junto, quem sabe valendo algumas coisas também, ok? Então bora para o vídeo! Então galera, você vai ter que cair nessa casinha aqui, beleza? Então vamos embora lá! Valeu motorista! Partiu! Estou jogando aqui na conta do meu filho Bernardo, para ele fazer o desafio. Já fiz a minha. Então vamos lá! Bora, 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 bora! Bora! Você vai ver na cabana ali, ó! Pode vir aqui, ó! Ó, conforme está lá no desenho, quebra. Não pegou! Ah! Assim, né? Ó, estou melhor ainda! Então galera, aqui ó, está o desafio, está vendo? Você vai entrar aqui e vai ativar para você o desafio do TED, tá? Aí, está vendo ali, ó, o pote? Depois eu falo do pote do meu. Então vamos lá agora fazer o que? Ver os gnomos. Onde estão os gnomos? Ó, um está logo que você sai da casa. Está aqui. Como você pode ver, ó. Já aproveitar e vou tomar um... Um negocinho, né? Ó, o outro está logo aqui. Você vem para cá. Está vendo ali? Logo ali na frente. Mais um. Tchau! O outro está logo ali, ó. Tchau, gnomo! Aí você vai e atravessa o outro lado, do outro lado do rio. Só que tem um cara lá, né? Só falta o cara me atrapalhar. Ô, de estrela. Atrapalha não, meu amigo. Atrapalha não, que eu estou fazendo o desafio aqui, ó. Para a galera ficar sabendo. Ó, o outro está aqui. Aí você já vem para cá, ó. E o último vai estar aqui. Está vendo? E um de volta daquela cabana. Aí vem aqui. E... Foi o último, galera. É isso aí. Beleza? 40 mil pontos de XP. Tranquilidade, galera. Valeu. Obrigado. Compartilha. Aviso os amigos. Beleza? Não se esqueça que, ó. Depois desse vídeo tem um outro que é para pegar os potinhos de mel, hein? Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Ui. Ó, vai os dois. Tchau. Tchau.